Antes de começar o vídeo, pra você que quer aparecer aqui no X-Race, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie o seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! Nossa, minha garganta tá ficando ruim, chat. Não tá curando nunca. Eu tô sentindo melhor a mais não, sabia? Vocês perderam o amiguinho de vocês, mano. Que desgraça o Mega tá fazendo a abertura do vídeo do X-Race, chat. Isso aqui é o quê? Susto de moto, bora. Buzinando, 110 por hora no corredor, hein? Ó, ó, olha a pica. Olha onde que tá errado aqui, ó. Todo mundo parado. Parado, engarrafado. O animal me vê é 112 por hora. Ó, chat, estamos parados. Ó, olha aí, ó. Ó, mano. É pica, mano. Olha lá, olha lá, ó. Tá errado, chat. Vai a cinquentinha, pô. De boa. Vai a 110, mano. Só falta ele vir querer me xingar, mano. Vamos ver se ele vai me xingar ou vai pedir desculpa. Eu quero me xingar, mano. Um desse. Vai me xingar, vai pedir desculpa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o lado de baixo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Mano, eu que dei uma dessa. Mano, eu que te dei uma dessa? Você que jogou no corredor, meu trota. Eu tô no corredor, meu trota. Eu reduzi, mas não freou, mano. Não freou, mano. Ai, tô mandando seu... Ainda tá ruim, tá? Calma a dessa. Passou no primeiro, escapou. Pô, amigo. Passa. Parabéns, pra voo. Não dá isso mais não, véi. Vá, vá, vá. Deixa pra lá, lá. Viu, véi? Que f***. Quando freia assim, freia com o freio da frente também. Deixa eu ver se tem mostrando pra gente. Deixa eu ver. Falei com os dois. Bora. Vamos lá, vocês... Eita, isso aqui é uma raridade passando na rua, hein? Isso aqui é o quê? Um bora, chat? É um bora, não é? Um bora? Deixa eu ver aqui. Bora 2000. É ele... Não, não é um bora, não. Mais velho, mano. Bora 1999. É ele, ó. Aí ele. Fala dele, chat. É um bora ou um polo? Acho que é um bora, hein, chat. Ó. Ó. Olha bem, olha bem, chat. Identifica comigo aí. Não, bora? Ou é um polo? Eu vou de bora, mané. Eu vou de bora. Polo 2000. Não, porra. Polo é hatch, mano. É esse polo aqui? Não, pô. É bora, mano. Polo Classic Especial 2000. Não, é bora. É bora, chat. Polo, cacete. Isso é um bora. Descei. Vamos seguir nosso motovlog. Ih. Quem já tinha visto esse aí? O outro. O polo é quadradão, chat. É bora, cara. Eu mostrei o carro. Bora, bora, bora. O nome do carro. Posteriormente, outro motoco achou o vídeo no YouTube e se desculpou comentando que estava com muita pressa, pois estava com muita pressa. O X-Racing mente, mano. Como é que ele tem essa informação aí, esse arrombado? Ele mente para parecer que o dele é melhor, tá ligado? De assistir mais completo, mano. Ele está metendo o louco. Estamos juntos para esse andar aí, viu? Ei. Caralho, só foi. Desligadão, mano. Não ri não, cara. Tu é doida. Puta. Meu irmão, tu está aqui do nada. Tu entra, porra. Antes de olhar, tu entra. Tu entra, porra. Tu entra. Ei, o irmão, que cara doido. Eu gosto desse destaque desses caras, mano. Ei, o irmão, bora. Como é que tu... Puto. Ei. Uau, Shao Eica, uai. Saiu puto. Aí tem até bússola, hein, Shao. Viva a lua, hein. Olha lá direitinho a bússolinha ali, ó. Caralho, só morrão. Aí cai muito. Olha lá, Shao. Aí cai muito. Vai escorregando a moto. Olha lá, ó. Vai passar um bicho, mano. Vai sair uma cascavel. Esse lugar tem cascavel. Eita. Eita. Eita, porra. Enguessou ele? Enguessou vai ter que descer agora. De novo? Brother, that was b****** close. Que é um bicho, algo na rua. Um bicho, uma tartaruga, um peixe, um porco. Passou. Que é isso? Vou olhar pro sol, mano. Quase que eu ganhei um capote, mano. Que é isso? Com uma pedra no meio do bagulho, mano. Era uma pedra, Shao. Minutos depois. Então, rapaziada, né? Eu tinha pulado a pedra, né? Eu olhei a roda da frente, né? Não tinha problema nenhum. Só que eu estranhei que o pneu traseiro tava murchando muito ligeiro, entendeu? E aí eu parei agora pra dar uma olhada. Pra dar uma olhada nele. E olha aí a surpresa. Perdeu a roda aí, Shao. Esse cara aí é daqueles que perde a roda, hein? 370 contos. Olha aí a brincadeira. Tá doido. Perdeu a rodinha. Aonde que eu tenho que ir, velho? Tá, eu tô indo pro Japesca. Japesca aí, ó. Que nem eu faço com a Elana, que eu vou esgoelando o motor dela, sabe? A 100 por hora. Meu Deus, eu errei a saída. Meu amigo! Já vimos, já vimos, já vimos esse. Levar um golzinho sem seta. Oi! Golzinho de cria. Gol geração 1. Bolinha. Gol bolinha. Cara que cria passarinho na moral. Só um lado funcionando raiz. Mano, só liga a seta, tio. Você viu quase lá. Mas não tá ligando então, não, mano. Tá ligando não. É, não tá ligando então, não. Até o carro aqui que freou com tudo, mano. Quase convidei na traseira aí agora. Já é, já é. Eu acho que não tá ligando não, não. Porque tá, tá ligado? Tava podre. Tava queimado. Ih! Ué, 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 ué. Porradeiro louco. Freiamos. Chego. Ei! Eu falo que é pica? Eu falo, ó. Eu falo, chat. Quando... Uhum, uhum. Quando tu vai parar o carro pro P10 passar, vem um ilambe, porra. Cês não sabem o que eu tô falando. Tu não sabe disso. Olha lá, ó. Chamou de arrombado aí. Tô voado aí, hein. 140. Cara, esse cai aí, rala muito, gente. Esse cai aí, rala muito, velho. Você vai cortar. Cortou pra lá, cortou pra cá. Engraçado que conversa como se o cara ouvisse, né, mano? Ei! Aí veio, aí veio forte. Quase jogou, mano. E aí joga lá naquele coroa lá em cima da calçada. Boa. Xinga ele. Dá mole não, mano. Dá mole mesmo não. Ai, matou. Pouco, ó. Pouco. Matou, mano. Ou não, é imortal. Aquele pombo. Não dá pra dar uma esticadinha dentro da cidade, né, velho? Não dá, não dá. Vai daí, ó. Na mãozinha. Vontade de bater na mãozinha. Filha da... Basta na mãozinha aí, filha da mãe. Fechou por quê, mano? Ô. Tá de boa. Basta na mãozinha dele. Basta na mãozinha dele aí, ó. Que sustão, família. Essa vai Black Race. Pelo menos pediu desculpa. Não, pô. Mal paga com mal. Deu mó, irmãozinha. Queria mãozinha. Ai. Caralho, quase pegou, mano. Quase pegou, Charles. Ia vim. Ia pegar. Essa ia pegar. Esse motoqueiro é problemático. Mais uma dele. A retoma não vai dar espaço, não. Vai dar merda, hein. Ei. Acelera, acelera. Boa, porra. Adrenalina. Vida louca. Mas é vida louca. Pega aí. Mais o quê? Não vi esse. Foi mal. Contra mão. Sai da contramão, burro. Fica pagando de doido. Adiantou. E agora? E agora? 7h30, hein. Em 130 por hora, eu tô aqui. Ficou puto, ficou puto. Quer ir lá brigar, ó. Quer ir lá, ó. Puto. Vai vim, vai vim. Sabia que ia vim. Se eu não frio, eu tinha batido. É mesmo. Vim, vai vim, vai vim. Música 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 Tchau!